Início do segundo tempo. A equipe do Colégio Estadual vai vencendo por 3 a 0. A bola enganchou. Outra bola! Outra bola! Essa rede... Essa rede parece que é praiana. Torcida... Torcida do Cébeja... Torcida do Cébeja... Torcida do Cébeja... Mais uma bola Não, não é a bola Cadê a bola, meu Deus do céu? Cena inédita Jogo paralisado Por falta de bola E ela Não é fácil não Dá uns 4 metros 3 metros de altura Do alambrado Seu juiz Se cura a bola Como é que ia ser? Acabava o jogo? Vamos lá Responda seu juiz Departamento técnico De esporte A prefeitura de Andar do Sul Vamos agilizar Vamos tirar o pé do chão Senhor prefeito Não é só o piso Deteriorado não Também as goteiras Olha lá no fundo É um pano Estendido Ali são jornais É Que defilcidade Mas vamos lá Com espírito esportivo Outra bola Essa é zero Segundo tempo Dois minutos Prorrogação Dois minutos É o lésio estadual De branco Tentando seu quarto gol Os jogos regionais Estão logo aí Os jogos Estaduais do Paraná Também 4 a 0 A número 9 Colégio estadual 4 Cbeja 0 Segundo tempo É a 31ª edição Dos jogos escolares De Andar do Sul Aí sim Operação Resgate 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4 Sempre batendo na trave, você beija. Falta o seu juiz, não? Agora, desespero. Bate. Lateral, para a 10 do colégio estadual bater. E é o que faz para a 9, artilheira. Boa triangulação. É, a 10 é marrenta mesmo. Artilheira. Fui.